Marcão, e a eleição suplementar que acontece no próximo domingo, finalmente está definida. É que na noite de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu aprovar por unanimidade todas as candidaturas dos candidatos que disputam ao governo do Tocantins. Com essa decisão, o TSE decidiu flexibilizar os prazos, tanto de filiação partidária como de desincompatibilização, que é quando o candidato possui um cargo eletivo e o deixa para concorrer a outro. Foram julgados na sessão de ontem os recursos dos candidatos Carlos Amarça, do PSB, Cátia Abreu, do PDT e Marlon Reis, do Rede Sustentabilidade. Com essa decisão, o pleito continua com sete candidatos para disputarem o Palácio Araguaia. Depois dessa decisão do TSE, segue normalmente o cronograma do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. E mesmo com a greve dos caminhoneiros, a votação vai acontecer porque forças federais foram chamadas para trazer combustíveis para Palmas e para as cidades do interior para ajudar no transporte dos equipamentos para a votação e também para quem vai trabalhar e também quem vai votar no próximo domingo. Lembrando que essa eleição suplementar acontece depois da cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV, por Caixa 2 na eleição de 2014. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.